Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar jovem atacante que está muito próximo de ser oficializado como novo reforço do Bahia Estamos falando de Kaique, 19 anos de idade que foi revelado pelo Fluminense, pertence ao grupo City Chega Para ser mais um atleta do esquadrão No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador na sua última temporada europeia Mapa de movimentação histórico quando esteve aqui no Brasil E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV Deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações Compartilhar o nosso conteúdo e claro, conhecer e se cadastrar na BetNacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na BetNacional, além de você encontrar as melhores contações no mercado Saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação E não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom UFB sem clichê O link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal Números de Kaique na atual temporada europeia Temporada 2022 Barra 23 Lembrando mais uma vez que ele tem apenas 19 anos de idade 1,75m estava emprestado ao Passos de Ferreira de Portugal Vamos lá Nove partidas, três delas como titular Nenhum gol marcado, nenhuma assistência Quatro passos para finalização Seis arremates com 50% de acerto no gol adversário Desperdiçou a posse de bola em média 8,7 vezes A cada 90 minutos Sofreu duas faltas Acertou 75% dos passos que tentou Tomou um cartãozinho amarelo e não foi expulso Nenhuma vez o Kaique Na atual temporada europeia Torcida Tricolor Conta para mim nos comentários do vídeo O que vocês acharam da performance do atleta Lá em Portugal Claro que eu vou trazer mais dados Também vou dar a minha opinião Mas eu preciso falar com vocês sobre promoção Descontinho Quem não gosta, né pessoal? Lá na Centauro está rolando o nosso cupom UFBSCOUT10 Que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues Pela Centauro Como por exemplo uniformes do Bahia Você pode encontrar com desconto Com o nosso cupom O link está na descrição do vídeo Tá bom? Voltando para o Kaique Na atual temporada europeia Bem, pessoal, a gente percebe Pelo primeiro quadrinho do nosso scout Que ele não teve assim Uma grande minutagem Lá em Portugal Apenas nove partidas Bem verdade Jogando a primeira divisão portuguesa Mas ele não conseguiu se consolidar ainda No futebol europeu Ele deixou o Fluminense, né? Mais ou menos na metade De 2021 Chegou a ficar até no Manchester City Não foi emprestado No primeiro momento Pouco atuou Na equipe inglesa Aí sim o City decidiu emprestar Ele passou esse semestre Lá em Portugal Mas não teve assim muitas oportunidades Não teve uma alta minutagem Não marca um gol Desde que deixou o Fluminense Não marca um golzinho Né? No futebol europeu ainda não conseguiu marcar Teve poucos minutos E ainda não conseguiu se desenvolver Lá na Europa Tá bom? A nível de função De posicionamento Dentro de campo O que podemos esperar do Kaique Por onde ele atua Por onde ele vai atuar Com a camisa do Bahia Chama na tela Pra vocês verem comigo Mapa de movimentação Mapa de calor do Kaique Peguei em 2021, tá pessoal? Lá pelo Fluminense Que foi quando ele teve Uma sequência de jogos A gente conseguiu realmente Ter um pouco mais de noção Da sua faixa de atuação Ele é um canhotinho Bem rápido Tá bom, pessoal? Aquele famoso atacante De beirada pelo Fluminense Ele jogou a maior parte do tempo Pelo lado direito Do ataque Mas também nada impede Que ele possa se adaptar E virar um atacante Pro lado esquerdo Também um jogador Que busca mais o fundo do campo Pra fazer cruzamentos Mas a princípio Aquele cara que joga Um pé invertido Jogador de muita velocidade Muita habilidade Bola próxima O pé a parte pra cima Na marcação Claro, um cara que ainda Peca muito na tomada de decisão Na finalização Mas conseguiu ter Alguns bons momentos Pelo Fluminense Especialmente no primeiro semestre De 2021 Na Libertadores De 2021 Marcou gols importantes Deu assistências Conseguiu por um breve momento Assim que subiu Para os profissionais Mostrar muito futebol Atuando pelo lado direito Do ataque do Tricolor Tá bom? Show de bola Vimos que em Portugal Ele praticamente Não jogou pelo Manchester City Pela equipe principal Foram só dois joguinhos Aqueles momentos que vai poupando Jogadores Então eu descartei um pouco Essa passagem Pelo Manchester City E resolvi trazer pra vocês Também os números Pelo Fluminense Quando ele esteve no Brasil Quando ele teve um pouco mais De sequência Pra vocês poderem ver um pouco Do potencial do atleta Então eu chamo na tela Pra vocês verem comigo Uma comparação dos números De Portugal Que nós já vimos com a sua estreia No profissional pelo Fluminense Praticamente aquele primeiro semestre De 2021 Vamos lá 37 jogos 12 como titular 4 gols marcados 4 assistências 3 pré-assistências 12 passos pra finalização E 17 arremates Com 53% De acerto no gol Já sonamos um pouco mais animadores O início dele em 2021 Foi muito bom Pelo Fluminense Depois O trabalho do Roger Machado Como sempre A galera do Bahia também conhece O treinador foi caindo O trabalho nunca foi bom Mas foi piorando ainda mais O Gera ruim O Roger Machado sacrificava demais O Kaique Que fazia muito Obrigava muito Ele fazer um papel defensivo Então ele foi caindo Um pouco de rendimento Então teve o finalzinho dele Pelo Fluminense Já foi no banco de reservas Entrando pouco Mas o seu início No Campeonato Carioca A fase de grupos Da Libertadores Por exemplo Foi sim em alto nível Foi bem animador E o Kaique já era Um grande destaque Uma grande sensação Na base do Fluminense Então Foi bem curtinho O recorte Mas enquanto esteve No Fluminense No Rio de Janeiro Conseguiu sim mostrar pra gente Que tinha muito potencial Pra entregar Tá bom? Voltando pra mim Pessoal reta final No nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação A chegada de Kaique Pra reforçar o Bahia Bem galera Eu acho que é Praticamente impossível Que o Kaique fique Muitas temporadas no Bahia Porque eu acho que Foi uma aposta bem cara Do Manchester City Eu acho que a tendência É que ele fique emprestado Talvez por uma ou duas temporadas Aqui no Brasil Pra depois Voltar um pouco mais maduro Pro futebol europeu Mas por esse período Que ele vai estar aqui no Brasil Eu acho que ele pode ajudar muito O Bahia Eu acho que é uma boa pro Bahia Uma boa pro menino também Que vai ter minutagem Mais uma vez Voltando a jogar No futebol brasileiro Como eu falei no começo do vídeo Um jogador de muita velocidade Muita habilidade Tem inteligência Tem qualidade técnica É raro Você achar esse tipo de jogador No Brasil Precisa maturar ainda Em alguns pontos Principalmente na finalização Mas eu acho que é um menino Que tem tudo pra render no Bahia Até mesmo ser um titular Dessa equipe Ao longo da temporada Claro, um jogador que ainda precisa se desenvolver Eu acho que a sua passagem pela Europa Foi um pouco frustrada Ele talvez tenha dado um passinho pra trás Indo pra Europa Não conseguiu se desenvolver Caso tivesse ficado Como se tivesse ficado No futebol brasileiro Mas pensando pra 2023 Acho sim uma boa aquisição Uma boa aposta do Bahia Eu aprovo Fico animado Com essa contratação Tá bom? Dei minha opinião Falei pra caramba Agora eu quero saber de você Se gostou Se não gostou Dessa contratação Concordo Discorda na minha opinião Conta pra mim Nos comentários Tá bom? Fechei a tampa Do nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Porque vem muito mais scout por aí Valeu!